Pizzaju, véio! Pizzaju, véio, 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 véio! Pizzaju, véio, 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 véio! Eu tenho que agradecer ao Odair por todo o apoio que ele já deu pra nós quando a gente gravou o nosso dvd de blues e cara, isso aqui, essa conquista para o Rock em Santa Cruz, da pisar bem com essa estrutura do C, pra não dizer outra coisa, cara, isso aqui é uma vitória pra gente que gosta de Rock e vive... Mesmo sendo autoral, mesmo sendo autoral. Mesmo, é que assim, a gente combinou, né, que a galera tá tocando autoral, a gente vai meter um trocinho diferenciado aí. Já que é pra tocar cover, vamos tocar um negócio fino. Pode deixar que... Ele é o cara que comanda essa parte. E ele é o cara. Ele sabe o que tá fazendo. E aí, gurizada, estamos aqui com o grande Odair, o grande idealizador dessa Pizar Bem, que é uma baita loja de apresentantes do Rock em Santa Cruz. E, cara, como é que tá sendo essa incongrução da Pizar Bem aqui, cara? Como é que tu vai com essa experiência até aqui? O que é que tu tá achando desse rolê, cara? A gente vem passando aí, passo a passo, sempre aí. Chegamos nesse ponto aqui. Na Unidade de Vargas, estamos no aniversário hoje, 15 anos da Pizar Bem. Amanhã, no dia 13 do Rock, né? Dia do Rock. E nós estamos aí fazendo esse evento aí, só em parcerias com todos os parceiros aí, desde o Treta Rock Show, o Chef Casta aí, todas as bandas presentes também, entendeu, aqui. Então, fazendo esse movimento aí, é um canto livre aí, junto com o Igor aí, do Movimento Canto Livre, que a gente quer entretenimento pra todo mundo, na cultura Rock, Nerd, Geek e muito mais vai vir aí, com certeza. E isso aí é apenas um começo, hoje, como o Dia do Rock, a gente vai fazer a comemoração do Dia do Rock, a nossa chegada da loja aí, a Emporio Pizar Bem, que não tá bem 100%, mas tá sendo bem aprovada pelos clientes aí. Tá, valeuzão. Show, Grisado. Bora conferir agora o Pizar Bem aqui, cara. Vamos dar. E aí, Grisado, por dentro, eu tô com a balança aqui. E aí, Grisado, qual é que foi o rolê hoje, cara? Foi muito bom. Cara, foi do caralho, velho. Sempre que o Oda chamar, a gente sempre tá aí, né, velho. O cara é de fé e é isso aí, porra. É Avalanche! Fala pra gostar de tudo. Cara, expectativas muito boas, o pessoal novo aqui do Avalanche, eles não estavam ligados em como é que era a vibe, mas deu tudo certo, tudo certo. E se deu certo, e se deu errado, e ninguém sabe, tá ligado. Agora aqui com o famoso Ex-Punga. Bah, velho, eu te falei que não ia falar isso, né? Então, baita responsa, assumiu os baixos da Avalanche, mas foi um evento muito legal, valeu muito a pena. Avalanche! Avalanche! Caralho! Eu gritei antes de vocês gritarem, vocês me sacanaram, eu não vou gritar. Não, bom, bom, então. Dois, três, Avalanche! Não, não, não. Um, dois, três, Avalanche! Um, dois, três, Avalanche! Um, dois, três, Avalanche! Um, dois, três, Avalanche! Oi, eu sou o Marcelinho Doidão, hoje eu sou o repórter do Treta Rock Show. E hoje nós vamos entrevistar a banda da Lesta. Agora eu estou aqui com o Diego, o vocalista da banda, e eu vou fazer uma pergunta. Como que você acha que vai ser o show de hoje? O show vai ser sensacional, como sempre é o nosso show. O nosso show é sempre alegria total, e no dia do rock é melhor ainda. Você tem previsão de lançamento de discos? Tem sim, o nosso disco vai sair dia... vai ser numa sexta-feira 13. Eu só não sei o mês nem o ano, mas vai sair. Numa sexta-feira 13. Obrigado. Diego, nossa opinião, qual dessas quatro bandas é a pior? Motorhead, Type-O Negative, Guns N' Roses ou Kiss? Guns N' Roses. Porque as melhores são as outras três. Agora estamos aqui com o Mozart, o guitarrista da banda. O que você acha do guitarrista da banda Night? Eu acho que é um guitarrista performático. Ele é muito bom, mas na minha opinião ele é muito performático. Mas é um bom guitarrista. No rock, qual é o pior guitarrista, na sua opinião? Eu acho que aquele cara, o Ives Passarel, do Viper, é muito ruim esse cara. Agora estamos aqui com batera e eu quero saber que história é essa de Relio. É, o Relio é uma situação inusitada que a gente pode comentar numa outra oportunidade. Como foi conhecido o poderoso castigo? Mais ou menos, mais ou menos. Mas foi do caralho, o cara é legal pra caralho. Eu adorei. Obrigado. Agora eu vou entrevistar o baixista e quero saber quais são os próximos planos da The Last. Então, agora a gente tá pensando em tocar e depois sair daqui e nós vamos todo mundo comer um X ali no... Não sabemos aonde. A gente pensou em um tapu e em algum lugar comer um X. Ô Bruno, eu sou o Marcelino Doidão para Treta Rock Show. Eu sou o Marcelino Doidão para Treta Rock Show.